Hoje é o terceiro dia, nós estamos aqui para fazer a remoção das presas dos corpos. Essa é a presa natural do corpo. Ela é removida para evitar ferimentos nos outros animais e na matriz. Nós vamos fazer a remoção desta presa. O alicate é estilado aqui para cima, para evitar ferimentos na gengiva. E o dente deve ser extraído até a metade do dente. Com cuidado. Muito bem. Obrigado. Obrigado.